A gente fala agora então a respeito daquele caso, gente, vocês se recordam que na semana passada nós falamos aqui da morte do Richard, um jovem que morreu durante um desentendimento por causa de uma pipa. Nós conversamos com o irmão e com a mãe do Richard na semana passada, a mãe inclusive pede justiça, pediu justiça nesta reportagem e um dos acusados de matar o jovem, Richard Viegas de Oliveira, de 19 anos, ele já está preso, tá? E a polícia continua a procura do Lucas Frazão da Silva, conhecido por Baianinho, que é considerado foragido da justiça. Eu conversei com o delegado da SIG, doutor Ricardo Cavanha, que falou a respeito das investigações, falou a respeito deste caso, como tudo aconteceu e como que estão as investigações em relação à possível prisão aí deste acusado. Vamos acompanhar a entrevista. As investigações já estão em estágio final, o inquérito policial foi instaurado, temos aí 30 dias para a conclusão deste procedimento e diante de todas as diligências que foram feitas, que foram feitas aqui pela SIG, conseguimos chegar à identificação de dois suspeitos de serem responsáveis pela prática deste crime de homicídio. Um deles seria o executor direto, que efetua um disparo com arma de fogo, e o outro seria o responsável por fornecer a arma de fogo para a prática do crime. Qual foi preso? Foi preso o indivíduo que forneceu a arma de fogo para que fosse efetuado esse disparo. O que ele alegou? Ele alega que não tem essa participação, que não é verdade, e que em nenhum momento ele teve contato com qualquer tipo de arma, seja arma de fogo ou qualquer outro tipo de arma. A arma é de onde? Ele tem porte ou não? Não, não, não. Procedência? Mas ele alega que a arma não é dele, que ele não praticou, que ele não forneceu essa arma de fogo para a prática do crime. O acusado segue foragido? Segue foragido e todas as diligências estão sendo feitas desde o primeiro momento para a localização desse indivíduo. E a gente pede, o que é muito importante, a colaboração da população com o fornecimento de informações, denúncias aqui para a SIG, para que a gente possa concluir aí com a maior efetividade possível com a prisão dos dois indivíduos. Então foi expedido o mandato de prisão contra os dois? Sim, a gente, durante as investigações, como em razão de tudo que foi coletado de material probatório, seja com o trabalho de investigação aqui da SIG, seja com os depoimentos testemunais, tivemos aí material suficiente para representar pelas prisões temporárias dos dois, houve a manifestação favorável do Ministério Público e a medida foi deferida pelo juiz do Tribunal do Júri, da primeira vara aqui de Três Lagoas. Então, estão expedidos esses mandatos, um deles cumprido e o outro aguardando a localização do suspeito para que a gente possa concluir aí, como eu disse, com a maior efetividade possível. O acusado, o autor dos disparos, tem passagem pela polícia? Tem, tem bastante. Existe um, apresenta um vasto, uma vasta folha de antecedentes policiais. E ele já cometeu, teria cometido outros crimes como esse de homicídio ou não? Sim, ele é suspeito da prática, né? A gente não pode afirmar que efetivamente ele cometeu, porque essas outras investigações também estão em andamento. Mas ele é suspeito da prática de uma outra tentativa de homicídio. Doutor, muitos têm se falado a respeito desse local onde aconteceu o crime. Vocês chegaram a conversar, enfim, investigar essa região, se realmente procede informações de que ali pessoas estariam aliciando crianças, enfim, nesses festivais de pipa que acontecem? Não, não tivemos acesso a essa informação. Um crime dessa magnitude, dessa relevância, dessa gravidade, é óbvio que a gente ali focou as investigações na prática do crime, nas suas razões, nos seus envolvidos, as circunstâncias em que foi praticada essa conduta criminosa. Mas, mesmo assim, durante as diligências não apuramos nada nesse sentido com relação a qualquer outro fator negativo referente àquela região. E tudo foi mesmo por um desentendimento por conta de uma pipa? Olha, a gente trabalha com a investigação, com as informações que chegam até a gente. Todas as informações que chegaram, seja através das diligências da nossa equipe, seja através dos depoimentos testemunais, foi sim, a motivação foi a essa questão da pipa. Uma questão completamente fútil aí, que acabou gerando todo esse resultado tão triste, tão negativo. Essa é uma região onde aconteceu esse festival de pipa e o crime, esse homicídio. Uma região complicada e delicada para a polícia? Olha, a gente trabalha, a polícia, não só a polícia civil, a polícia militar, trabalha, eu posso te dizer que a gente atende de uma maneira, atende crimes que ocorrem em todos os locais da cidade. É óbvio que, às vezes, em um determinado período, acaba tendo uma concentração de crimes em uma determinada região. Até porque um indivíduo, por exemplo, um furtador que mora em determinada região e que está praticando diversos crimes de furtos ali. Então, acaba tendo uma concentração ali. Mas, daí, a dizer que aquela região é uma região dominada pelo crime, pelo menos por parte das investigações que nós fazemos, não dá para se dizer isso. Porque, como eu falei, crimes ocorrem em todas as áreas do município, seja nas regiões mais afastadas, seja em áreas nobres. Então, a gente não dá para dizer que ali é um local dominado pelo crime ou que há uma grande incidência de crimes. Porque a polícia não permitiria isso. Sim, pelo menos a gente tenta trabalhar para se evitar isso. E aqui a SIG, doutor, aproveitando como estão os trabalhos, muitos casos sendo investigados? Sim, a gente trabalha com uma certa linha de crimes. As investigações da SIG são os crimes sem autoria definida e os crimes mais graves, como homicídio, roubo, tráfico de drogas. Então, a gente já sempre está desenvolvendo as investigações. Temos o Núcleo de Inteligência, que resolve grande parte o trabalho desses investigadores, seja do Núcleo de Inteligência, seja das equipes operacionais aqui da SIG. É o que traz tantos resultados positivos. E a gente trabalha com as ações operacionais, de apoio às outras unidades do município, como cumprimento de mandados de prisão, deflagrar operações. E então, a gente está sempre, a SIG está sempre, de alguma forma, auxiliando nas demais unidades policiais da Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Ainda tem muitos crimes que não foram esclarecidos em Três Lagoas aqui da SIG? Não, é claro que existe um limite. Você falar que vai esclarecer 100% dos crimes é totalmente impossível. Mas aqueles mais graves, aqueles de maior repercussão, repercussão que eu digo no sentido de trazer o maior prejuízo para a população, todos esses crimes aí têm, sim, sido resolvidos pela SIG. Muitos deles, a gente não tem divulgação, até para garantir a efetividade das investigações. Porque esse sigilo, mesmo da definição do crime, do esclarecimento, a continuidade do sigilo é importante, porque os crimes continuam sendo investigados. Então, posso te falar que grande parte dos crimes que a gente tem trabalhado tem trazido resultado e solução. É claro que as denúncias ajudam muito, né, doutor? Sem dúvida. E aí eu refaço aqui um pedido de quem tiver informações sobre o paradeiro desse indivíduo suspeito de efetuar o disparo, faça contato aqui com a SIG, pode ser pessoalmente aqui na SIG, como através do telefone do Disque Denúncias, a gente garante que o sigilo, o anonimato é absoluto.